Olá, como estão? Está tudo bem? Estou ótimo aqui, estamos com calorcito. Então, eu pensei, vou fazer uma receita que fique bem, bem, bem cheia para o verão. Vou fazer um wok de arroz com nuggets vegan. Ouviu bem? Nuggets vegan não são nuggets de frango, são vegan. Muito simples, pregamos. Arroz, neste caso, arroz basmati do continente, todos os produtos que temos, obviamente, no folheto do continente, maravilhosos. Cenouras baby, que estão basicamente escaldadas em água quente, e mais nada, e arrefecidas, obviamente. Salada, neste caso, salada iceberg, uma receita tão fácil que quase podia ir de férias agora. Quentos? Quentos eu gosto assim, que fiquem cortados, picados, com os dedos. Não é preciso colocar, estar a picar com a faca. Cegula frita, tão fácil. A receita não tem cortes, não sei se percebeu. Molho de poké, o nosso maravilhoso aceite. Só um fiozinho. O molho de poké tem sal, por isso não é preciso colocar sal. Vocês tem que fazer assim, experimentar com este molho. Se não tem molho de poké, pode utilizar molho de soja com um bocadinho de açúcar. Mistura tudo bem. Hummm, pode ajeitar bem, não verme? E colocamos um prato. Olha que fácil de ir. Realmente é a receita mais fácil do mundo. E, estou a dizer, isto não tem cortes. Tudo com os produtos maravilhosos que temos em um folheto do continente. Ainda, eu tenho aqui, estes são os nuggets vegan. Podem utilizar, se não quiserem fazer venga, podem utilizar nuggets de frango. Colocamos por cima. Podem acrescentar tomates, podem acrescentar outras coisas. Mas é assim, esta receita desta semana é mesmo acheita para vocês. Beijinhos até para a semana.